oi galera beleza a dona de trazendo mais um vídeo de mortal combates estamos aqui no desafio dos torres vamos o 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 fui